Abertura Distribuição Swain Filmes Bridget Park, Connecticut 2002 Meu pai me disse que não estaria sempre perto para me proteger. Ele era um fora da lei e sabia que tinha seus dias contados. Ele me dizia que a única pessoa com quem eu sempre podia contar era eu mesma e até eu mesma poderia me decepcionar. Meu pai me ensinou a lutar, a sobreviver, a nunca ser uma vítima, nunca chorar. Porque essas lágrimas poderiam ser usadas contra mim. Quando ele morreu, não chorei. Nunca. Nenhuma única vez. Sangue na Veia Arlington, Virginia Versão Brasileira Lex Doze anos depois Quero que você seja feliz. Mas não custa ser cuidadoso. Vocês não são namoradinhos de escola, meu Deus. Vocês se conheceram trocando agulhas. Eram narcóticos anônimos. E é exatamente por causa dela que eu estou limpo. Sim, e agradeço por isso, mas não sabemos de muita coisa. Dado o histórico dela, que tem um hábito bem repetitivo... Meu irmão é um cara de sorte. Papai sempre disse que ter sorte é uma habilidade. Bom, então meu irmão tem essa habilidade. Pré-nupciais são muito comuns hoje em dia, Derek. O casamento é um negócio. Se der tudo errado, vai precisar de uma estratégia de fuga. A Ava já assinou. Se você quiser me desherdar ou anular meus direitos... É só colocar isso no papel que eu vou assinar com prazer. Mas eu garanto que eu não preciso de uma estratégia de fuga. Entenderam bem? Então, agora que já me apresentei pra você... Família... Amigos... Tudo bem. Tem a nós agora. Somos sua família. Por favor, sentem-se. Derek e Ava... Chegaram a esse momento muito especial em suas vidas. Eu, Derek... Eu, Derek... Aceito você, Ava... Aceito você, Ava... Como minha legítima esposa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, Tchau. Boa noite. Boa noite. É um pânico, uau! Surtando! Surtando! Bem-vindos, está um lindo dia hoje. Meu avô comprou isso aqui nos anos 40, por uma bagatela. A gente vinha aqui no verão, quando eu era pequeno. Agora meu pai acha que é muito rústico. Só quer saber de se hospedar no Four Seasons. O que você acha? Achei incrível. Bom. Aquela ali, olha, é a minha avó. No dia do casamento dela. Aqui dá pra gente ver o meu tio e minha mãe. Quando eu tinha dois ou três anos. Nossa. Sabia que essa é a primeira vez que eu venho aqui, depois que minha mãe morreu? Ela iria adorar a você. Eu queria ter conhecido ela. Eu sei. Eu sei. Por que eu não estou dirigindo? Eu devia estar dirigindo! Eu devia estar dirigindo! O que você está pensando? Acho que tenho que te fazer uma pergunta. Tipicamente, sim, mas... Ai, meu Deus do céu! Eu posso? Qual é o seu nome? É o Ricardo. Ricardo! Que coisa linda! Combinou com você. Ficou ótimo. Você acha? Oi? E aí? Oi? Eu quero o pai de volta. Agora ele é nosso, né? Vem cá, pequena. Ai... Eu acho que você vai ser... Uma ótima mãe. Acha mesmo? Tenho certeza. Não tive as melhores influências. Bom, nós dois sabemos... Exatamente como não educar uma criança. Então... El banho. Tenho que ir ao banheiro. Isso é espanhol. Dá pra aprender uma coisa nova todo dia. Tá bom? Já volto. Me dá um beijinho. Não se atreva. Sai daí, hein? Fica paradinha. Não se mexe. Olá, como você está? Bem. Nene. Afa. Prazer em conhecê-la. A vista é linda, não é? É maravilhosa. De onde você é? Ah, Connecticut. Você conhece... Earth Sanders? Ah... Não, acho que não. Ele vem aqui todos os anos. Ele é de Connecticut. Ah, é que Connecticut é uma cidade muito grande. Eu sei. Eu tenho família... Eu tenho família no Texas. Tudo bem. Não é tão perto, mas tá certo. Amor, esse aqui é o meu. Ele tem uma família lá no Texas. E aí, cara? Tudo bem? Como é que vai? Tudo. Seja bem-vindo. Valeu. Por quanto tempo vocês vão ficar aqui na ilha? Mais alguns dias. E noites. Vocês já foram ao cabarete? Eu acho que não. É um lugar muito, muito lindo. A maior tirolesa do Caribe. Ah, é? No meio da floresta tropicão. Ah, não. Eu tenho medo de altura. Isso é incrível. Não, para. Ó, escuta. Meu amigo é gerente do lugar. Eu posso levar vocês lá amanhã. É um lugar... Lugar muito seguro. Só uma pessoa morreu lá. Olha só. Só uma pessoa. Relaxa. Eu tô brincando. É brincadeira. Gostam de dançar? O que acham? Hum, eu prefiro a tirolesa, viu? Eu adoro dançar. Mas esse aí... Eu não sei dançar. Bom, meu amigo é dono da boate mais famosa da ilha toda. Nós podemos ir lá. Eu não fico afim. Ah, eu gostaria. Podemos fazer as duas coisas. Você gostaria? É. Eu vou te dizer o que eu adoraria fazer. Essa linda! É uma tinta vergonha. Eu vou te dizer o que eu adoraria fazer. Eu vou te dizer o que eu adoraria fazer. Eu vou te dizer o que eu adoraria fazer. Você é melhor que ele. Deixa ele. Fica aqui comigo. Grêmio, ela tá dançando comigo. Relaxa. Ela acaba com você. Tá, tranquilo. Eu quero dançar. Calma. Nós estamos dançando. E esse sapato que dá uma despeca. Calma. Essas são a Ava e o Nérico. Eu quero dançar isso comigo. Acabo com você. Espera um pouco aí. A gente se fala depois. Tchau. 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 Não, não, não. Vem comigo, vem comigo. Anda, velho, depressa. Rápido, rápido, entra. Está tudo bem, amor, entra aí. Entra logo. Anda. Vocês são loucos. Está louco, viu? Que confusão é essa? Um dólar, rápido. Aí, sempre acontece a mesma coisa. Eu só estava dançando com a garota. Eu não quero saber, já é a segunda vez. Você não está me ouvindo. Vê se me entende e para com essa palhaçada. Eu já estou cansado com essa droga. Eu só estava dançando com ela, só isso. Eu espero que seja a última vez. Mas o que foi isso? Achou que não vamos mais naquela balada amanhã à noite, não é? Sabe aquele cara com quem você arrumou confusão? É o Big Biz, cara. Aquilo foi muito errado. Cara, que droga. É melhor ficar de olho em você, garota. Você enlouqueceu. Virou uma ninja, cara. Que loucura foi essa? Manny. Manny. Deixa quieto. Esquece. O que foi aquilo? Cara, você não viu. Quando ficou tudo quieto, ela veio com tudo, cara. Acabou com a cara da outra. Caramba. Eu não sei como aconteceu. Não deu tempo de ver nada. De repente, ela veio e pá. O melhor conselho que eu já recebi. Não confie em ninguém. Tá galeando igual o seu pai. Eu não tenho problema nenhum. Quinze. Eu gosto de Quinze. As vezes, a única forma de nos defendermos... É atacando. Segura ela. Você só tem que ser mais durona, mais rápida, mais safada que o próximo cara, entendeu? Vaca maldita. Por fim, esqueça a dor e o medo. Lembre-se sempre dessa lição. Devagar demais. A maioria das pessoas tem um limite que não ultrapassa. Você vai aprender a passar nesse limite. Aprender a ir além do limite. Sopa com a maldita. Maldita. Ninguém vai colocar você pra baixo. Você vai deixar todo mundo no chão. Mas que horas são? Sei lá, caramba. Ai, tá bom. Eu atendo. Estou indo, estou indo. Manny? Por favor, abra a porta, cara. O que foi? O que foi? Big Miss, da noite passada. Ele está vindo com os camaradas dele e quer se desculpar. Como ele sabe onde a gente está hospedado? Eu não sei. Talvez o taquicista tenha dito alguma coisa, mas peguem suas coisas e saíam logo daqui. Sério, é? E pra onde a gente vai, cara? Eu tô brincando, eu tô te zoando. Péssimo, hein? Isso não foi nada legal. Só precisava acordar vocês pra irmos pra tirolesa a tempo. Vamos, vamos. Não, eu não vou. Eu não tô afim. Escuta, a gente não combinou nada. Vamos, vamos. Vamos, vamos lá, vamos lá. É o lugar mais seguro do planeta. Precisamos ir, porque se chegarmos tarde no Joe Joe, o cara da tirolesa vai nos deixar. Vamos lá. Próximo? Não. Vamos lá, amor. Você é a próxima. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Ai, querido. Você vai curtir. Tudo bem. Tem certeza que tudo isso... Tá tudo bem. Tá tudo certo aqui. Olha pra cá. Caso eu não te veja novamente, ó. Ai, não te veja isso. Abaixa a luva ali, tá? Incline um pouco e curta o passeio. Tranquilo. É isso aí. Olha aí. Ó o correio! Caramba! Tá chegando! Foi muito bem. Tá chegando. Desce, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Desce você! Vamos lá! Obrigado! Boa! Como foi? O que você achou? Uau! Foi incrível! Para com isso! Você ainda não viu nada! Isso aqui é só o começo! Agora a gente vai curtir pra valer! É El Viúdador! O que significa isso? O Criador de Viúvas! Criador de Viúvas? Chegamos! El Viúdador! Pode dar uma olhada nisso! É incrível, né? Ah, não! Eu acho que não vou conseguir! A maior tirolesa do Caribe! Não, 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 meu amor! Eu acho que não vou conseguir! Sério mesmo? Você não vai? Não consegue? Ai, não! Só tem que sentar e curtir o passeio, tá bom? Só curtir o passeio! Vamos nessa? Vamos nessa? Então só eu vou, é? Tá! Agora, ao céu, eu vou! Vamos! Dá um zoom, vai! Ele tá muito longe! Uma milha pra descer! Uma milha! Uma milha inteira! Puxa vida! Nossa! É isso aí? Tô pronto! É! Pronto? Pronto! Então vai! Caramba! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Casei com quem era muito doido! Vamos! Fala! Haha, nossa! Ahhhh! Ahhhh! Tchau, tchau. Por que não ajuda ele? Está tudo bem, fique calmo. O Manny vai até lá. Segura aí, cara! Não! Aguenta firme! Eu já estou chegando! Segura aí! Calma! Calma aí! Calma aí! Estou preso, preciso segurar! Entra! Salte suas pernas! Isso, calma! Assim? Isso, calma, calma! Calma, calma! Vem aqui! Me ajuda! Coloque seus braços em volta de mim! Tudo bem! Agora! Calma! Calma! Isso! Isso! Um, dois! Eu peguei você! Segurei! Pronto! Segurei! 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 Vai lá! A gente está indo bem! Calma! 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 Espera! Espera! Estou escorregando! Segura, filho! Não! Não! Segura! Segura! Não! Me ajuda! Segura! Oh, meu Deus! Segura-me! Chame um ambulância! Droga! Desculpa! Eric! Ai, meu Deus, meu amor... Derek! Dereck! Nelly! Nelly, me ajuda! Um, dois, três. Só um segundo. Pronto. Vamos, pode ir. Vamos com o cabo. Isso. Entra. Não, 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 senhora, não, senhora. Ela não pode ir com o meu marido. Ela não pode ir com a gente. Não, eu vou entrar. Desculpe, senhora. Não, eu vou entrar. Sou do teu creio, não vou entrar com a gente. Eu vou. Explique que a política do convênio que não permite deixar ninguém entrar conosco. Fique calma, você não pode ir. Isso é ridículo. Claro que eu posso ir com ele. Ela não pode ir mesmo. Ela não pode ir com a gente para o centro médico, por favor. Tudo bem, onde você vai? Para onde vocês vão? A gente vai para esse lugar aqui. Dá o cartão para ela. Aqui. Vamos levar para o hospital daqui. Ele é bom. Está um ótimo hospital. Vai, então vai logo. Vai, vai logo. Vamos, rápido, depressa. Que gente estúpida. Vem, cadê o Mene? Onde está o Mene? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, 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 não. Está tudo bem? Precisa de ajuda? Não, não preciso de nada. Tenho que ir ao centro médio. Tudo bem, eu vou levá-la. Venha. Desculpe, senhora, mas por favor, é um caso de emergência. Eu preciso falar. Olha só, meu marido veio pra cá. Derek Grant, uns 20 ou 30 minutos atrás de ambulância. Você pode olhar os registros, por favor? Tudo bem, mas eu preciso que preencha. Não, 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 eu estou muito bem. Ele está muito pior do que eu. Não, você tem que preencher a ficha pra que eu possa te atender. Procure Derek Grant pra mim, por favor. Aqui não tem nenhum Derek Grant. Me disser. Olha só, ele é louro, tem olhos azuis. É americano? É, por favor, tem algum americano, louro e de olhos azuis? Sim, eu aguardo. Você ligou pro Derek, mas adivinha, eu estou em lua de mel. Tá legal, eu espero. Não encontraram nada? Você ligou pro Derek, mas adivinha, eu... Me perdoa, nada de Derek Grant. Aqui é o centro médico. Nós estamos nele. É, aqui é o centro médico. Por favor, eles... Eles trouxeram ele pra cá. As pessoas da ambulância me deram esse cartão. Não. O meu marido deve estar aqui. O pessoal da ambulância veio pra cá. Senhora, eu liguei pra eles. Não tem ninguém com o nome de Derek Grant. Não tem ninguém, não tem nada. É melhor ir pro outro hospital ou outra clínica. Não existe outro centro médico? Não, esse aqui é o único, mas tem outros hospitais que pode procurar. Eu posso te dar uma lista ou... Você pode procurar do outro lado. Tá legal, tá legal, já entendi. Tudo bem. Senhora, não! Por favor, me ouça. Por favor, senhora, precisa sair. Não pode ir. Senhora, você precisa ir. Senhora, por favor, me ouça. Precisa sair. Senhora, por favor, não pode ficar aqui. Precisa sair. Fique calma, mas precisa sair. Não pode ir. Por favor, não me toca. Tira suas mãos de mim, senhora. Por favor, tem que sair. Me larga! Hospital Del Maestro, 21 e 36. Com licença, senhora. Com licença. Eu estou procurando o Derek Grange. Ele está aqui. Desculpe, eu não sei. Ele está aqui. Pode olhar os registros dele. Esse é ele. Ele está aqui. Ele chegou numa ambulância. Não. Clínica Union Medical. Polícia. 22 e 41. Por favor, pode me ouvir. Eu estou procurando. Derek Grange. Eu estou procurando o meu marido. Essa é a foto dele. Senhora, por favor, viu? Meu marido, me ajude. Kate, é a Ava. Oi, tudo bem? Derek ligou para você? Não, por quê? O que aconteceu? Polícia, Ponta Cana. 1 e 37. Com licença, meu marido está desaparecido. Não entendo. Não estou entendendo. Não me entende. Calma. Fale devagar. Meu esposo e o marido estão perdidos? É isso. Preencha esse documento e anote os dados do seu marido. Ele deve estar em algum hospital. Pois então, tem que entrar em contato com os hospitais e verificar. Ela vai ligar para os hospitais perguntando sobre o seu marido, tudo bem? Chega de rolar. Precisa da minha ajuda, Ava? Precisa da ajuda de alguém? Não precisa. A única pessoa com quem você pode contar é você mesma. Isso aqui vai curar você. Sobreviventes têm cicatrizes. Perdedores têm funerais. Você prefere cicatrizes? São como tatuagens. Só que com histórias melhores. Ava, você é feita das coisas mais fortes ao seu redor. Não se esqueça disso. Nunca. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Disseram para onde o levaram? Eu já disse isso. Para o centro médico Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana. Um segundo. Sim, alô? Água em breve. É às cinco da tarde. Combinado. Está tudo certo. Obrigado. Não tem registros indicando que seu marido foi internado em nenhuma clínica ou hospital aqui da ilha. Talvez ele tenha decidido não ir. Tudo bem. Ele decidir? Ele estava inconsciente. Sua perna estava completamente torta. Como ele poderia escolher? Não há atividades de cartões de crédito. Não houve nenhuma chamada feita pelo celular, então a bateria descarregou ou foi levada para que não pudéssemos rastrear. Talvez a ambulância tenha sofrido um acidente a caminho do hospital. Quem sabe caiu numa vala e ninguém conseguiu pedir socorro. Muito bem. Eu não sei. Mas olha, temos que agir. Precisamos procurá-lo. Talvez não pegamos todos os dados que precisamos. O que isso quer dizer? Alguém tinha bebido? Sabe que ninguém tinha bebido. Tenho o direito de perguntar. Também já sabe a resposta. Como temos muitas empresas e ambulâncias na ilha, elas não são regulamentadas, então a concorrência é grande. A primeira que chegar recebe o dinheiro. A ilha é ótima, mas com as partes oportunistas e duvidosas, então todos tentam melhorar o seu lado. Principalmente quando se trata de americanos ricos. Mais uma vez, eu posso estar errado. Se ele foi sequestrado... Deveremos saber alguma coisa em breve. Eu diria que nas próximas... 24 horas. Meu Deus. Qual é o próximo passo? Bom, estávamos fechados ontem. Na verdade, sempre fechamos às segundas-feiras, então não tinha ninguém aqui. Não, não, eu estava aqui. Estive aqui com meu marido, Manny e Jojo. Desculpa, não temos nenhum funcionário chamado Manny e Jojo. Manny não trabalha aqui. Ele disse que era amigo do dono. Na verdade, eu sou o dono. Tudo bem, o nome da tirolesa era Elvio da Dor. Não, não chamamos nenhuma de nossas tirolesas de Elvio da Dor. Tem certeza que veio aqui? Tem, eu vim aqui. Olha, tem um registro impecável. Temos outras quatro linhas de operações na ilha que... Olha só, foi aqui. Eu me lembro da estrada, lembro da estação de bombeiros, lembro de tudo. Tem outra tirolesa cerca de 30 minutos daqui com a mesma corda. E parece muito com a minha. Olha, espera aí. Jojo, não é? Ah. Estava aqui ontem quando meu marido caiu. Esse é o Jojo. Ontem o marido dela sofreu um acidente. Chamaram uma ambulância? Não sei, eu adoraria ajudá-lo, mas eu não vim trabalhar ontem. Uma pergunta, reconheço essa moça? Ela? Não. Você acha que ele está falando a verdade? Como é a sua, cara? Por que está mentindo? Eu não estou mentindo. Eu já disse. Está mentindo? Sim, estava aqui. Ei, 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 ei. Vadimeta, estava aqui. Me solta, por favor. Cara, você não tem saída. Fala a verdade. Por favor, me solta. Me solta, tá? Está bem? Eu cuido disso. Olha só. Talvez ele esteja achando que vai ter problemas. Que você vai trazer problemas. Ou então pagaram ele, sei lá. Olha só. Você tem que entender que eu não estava aqui. Tá legal? Você está assustando meus clientes. Por favor, tira essa louca daqui. Tira ela daqui. Vamos voltar. Chega. Vamos voltar para o meu escritório. Vamos conversar lá. Traz ele de volta. Não. Tira ela daqui. Por favor, vá. Era ele sim. Você não me provoca. Não me provoca. Não me provoca. Olha só. Era o John Joe. Eu tenho certeza. Temos que pegá-lo. Você não acha que... Está tudo bem. Está tudo seguro. Estão se divertindo muito ou não? Está tudo bem. Sente-se. Vamos falar sobre domingo à noite. Recebi um e-mail com um vídeo de uma boate em Clube La Zona. Aparentemente, você tem um lado bem violento, hein? Você usa drogas? Por que quase matou esse cara? Eu estava me defendendo. E por que não disse nada sobre isso? Porque eu não entendo como isso tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do meu marido. Tenho certeza disso? Muito bem. Obrigado. Então, você arrumou encreca com um cara chamado Big Biz. Sabe que ele faz as pessoas desaparecerem. Então, por que não interroga ele? Nós vamos. Como você e seu marido estavam? Tudo bem. Pelo que sei, você é a principal beneficiária dos bens dele. Sou a esposa dele. O que é isso? Retratos falados. Por que ainda não foram distribuídos? Porque se parece com metade dos homens nessa ilha. E tenho que alocar meus recursos apropriadamente. O que exatamente vai fazer com os seus recursos? Você diz agora? Falar com você. Se não vai procurar meu marido, eu vou. Vamos lá. O que aconteceu? Desaparecido. Viu essa pessoa? Você o viu? Não. Deu esse homem? Não. Não, eu não vi, não. Não? Deu? Não. Deu esse homem? Não. Por favor, viram esse homem? Por favor, viram esse homem? Vocês viram esse homem? Tenho certeza que não viram. Dereck! 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 Para! Dereck! Para! Dereck! Para! Dereck! E aí? Como é que vai? Desculpa. Eu me enganei. Eu vou fazer café. Quer um pouco? Não. Obrigada. A Ava não come há dois dias. Quero um pouco de água. Recompensa a 100 mil dólares. Noticiário da Manhã. Nick Crancy que desapareceu há três dias. O casal estava em lua de mel na ilha. Todas as pistas anteriores foram desconsideradas como uma tentativa de lucrar com a recompensa em dinheiro. Alguém ligou? Não está esperando alguma ligação, está, Ava? Como é que é? O que realmente aconteceu? O que está escondendo? O que quer que eu conte? Acho que tem muita coisa que não está nos contando. Pai. Alguma coisa aconteceu naquele bar e Dereck morreu. Ou talvez alguém quisesse matar você e o mataram por engano. Ou talvez vocês dois saíram do programa e as coisas ficaram violentas. Não sei. Mas sei que você é o motivo para ele estar desaparecido. E acho que está tentando pegar as minhas finanças. Não dou a mínima para suas finanças, Sr. Grant. Mas amo seu filho. Eu o amo mais do que amei qualquer coisa na minha vida. E sempre vou o amar. Dane-se. Se cuida. Se cuida. Muito bem. Está pronto? Então vai. Incline-se. Legal. Um, dois... Diga adeus! E lá vamos nós! Vem. Vamos aqui. Está pronta? Não sei. Qual é essa? Desculpe. A senhora vai precisar de um minuto. Ela vai primeiro. Lembra de mim? Ah, droga. Eu preciso de ajuda aqui em cima. A gente encontra um cantinho para começar. Alguém, por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fora. Tudo bem, Jojo. Ou você me dá a informação ou vai morrer. Você entendeu? Olhe para mim. O que aconteceu com meu marido? Eu não sei, senhora. Você quer cair? Não, não. Levou nós dois para a tirolesa? Olhe para mim. Você levou meu marido para a tirolesa? Sim. Por que mentiu para a polícia? Eu não sei. O Manny nos mandou... Ele mandou ficarmos quietos. O Manny nos disse que eles eram muito perigosos. Quem era perigoso? Quem era perigoso? Eu não sei. Fala. Você quer cair, seu filho da mãe? Fala logo. Não, não. Olhe para mim. Quem chamou a ambulância? Foi o Manny que chamou. O Manny chamou a ambulância. Ele não sabe de tudo. Eu tenho o seu telefone. Então, fala. Qual é o seu telefone? É 809-555-320. Eu tentei o celular, mas caiu na caixa postal. Era a voz do Manny. Acredita em mim? O Manny sabe do Derek. Precisamos achar o Manny. Vamos lá? Coloque as mãos para trás, moça. Vire-se. O quê? Vire-se agora. Eu quero o meu marido. O que está acontecendo aí? Segura! 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 Chega! 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 Vira! Vira! Segura! Pegue a algema! 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 Segura! Segura! Levanta! Talvez possa torturar pessoas nos Estados Unidos para conseguir uma confissão, mas aqui não. Eu vou deixá-la sair daqui com um pouco da dignidade intacta. O oficial Santos vai levá-la de volta para Porto Rico. E você não é mais bem-vinda nessa ilha. Entendeu isso? Com licença, senhora. Eu preciso ir ao banheiro. Segura! Ao banheiro, por favor. Se não, vou fazer aqui. Vem. Tire as algemas. Pode ir. Não quer tirar a minha roupa? Pelo menos de novo. Fino do dos e do dos, é sim, pode ir embora. Cheers! Escríbete-no a tira! Deixe. El panel é até posterior a ser cu**as. Vamos. Então, ficou pronto. Pega o papel pra mim? Pega o papel pra mim. 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 Manny, meu filho, olha só a hora que você chegou. Mami, fica calminha. Onde você estava, garoto? Eu saí com meus amigos, mãe. Essa aqui é a água. Outra garota? Quando vai arrumar uma namorada de verdade? Mami, você sabe que eu não gosto de namoradas. Você quer mais neto? Arrume uma namorada nesse caso. Me dá um beijo. Vem cá. E Deus te abençoe. Fica calma, tá bom? Tchau. Vamos para o meu quarto. Sua benção. Deus te abençoe. Tchau, mãe. Mora com a sua mãe? Eu cheguei aqui primeiro, mas... Mas ganhei dinheiro bastante para trazê-la. Não tem muito trabalho na ilha de onde nós viemos, a não ser com as malditas drogas. Amanhã vai me levar pelo bairro. Vamos trabalhar juntos para achar esse cara. Dizem por aqui que se uma pessoa não é encontrada nos primeiros dias, a probabilidade... Não, por favor. Não diga isso. Eu sinto muito. Derek está vivo e eu vou fazer tudo para ele voltar. Você talvez não entenda isso. Eu entendo, sim. Então relaxa. Você devia descansar. Pode ficar aí. Nesse lugar, não existem leis, mamães, nem papais, certo? Tudo o que você não vê é o que parece de verdade. Todos são treinados para não serem receptivos. Ei, amigo. Sim. Cavalheiro, você viu algum desses caras aqui? Não. Todos aqui estão escondidos. Ou não nasceram aqui, ou foram deixados por todos. Fica aqui, tá? Muitos caras ficam aqui. Eles podem te dizer. Tudo bem. Tudo bem? Perfeito. Se cuida. Tá bom. Você viu um cara calvo com dentes de ouro e uma tatuagem no pescoço? Não. Espera, espera, espera. É ali. O que foi? Volta, para e volta. O que foi? O que foi? O que pedi para eu parar? O que está fazendo? É aqui, eu sei o que é. Olha a tatuagem dele. É um paramédico com dentes de ouro. É a tatuagem dele. Olha. O que é isso? É quando fazem brigas de galo e coisas assim, sabe? Tudo bem. Então tá certo. Você quer ir lá? Então vamos. Não, não, não. Não saia daqui. Me dá a folheto. Me dá a folheto. Tá. Você fica aqui, hein? Apostas, apostas aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui, apostas. Vamos aqui, apostas. Apostas, apostas aqui. Não, 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 não. Não, não, não. O que você está querendo? Você não podia me esperar? Eu entro se eu quiser. Vem. Cadê você? Encontrei ele. Eu não consigo te ouvir, o quê? Ai, que droga! Indo para Santo Serro. Não vá para lá, o bairro aguinho. Tchau! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sabia que meu pai não era um homem muito educado, mas ele sabia alguma coisa sobre anatomia humana. Ele me mostrou onde ficam os órgãos vitais. Você pegou o cara errado. Sabe, a barriga é mole. Você tem o colo, o intestino delgado. São as coisas moles que são difíceis de curar. Miranha! Cadê o meu marido? Eu já te disse que eu não sei do que você está falando. Quem sabe uma furadinha rubaço. Ah, mas você pode viver sem rubaço, não é? Onde está o meu marido? Eu não sei, eu não sei. Então eu posso ir para o seu filho, que faria você sangrar até a morte em cinco ou seis minutos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, esse cara, ele estava me mandando mensagens. Ele me dispensou. Eu não sei o que aconteceu depois, eu juro. E no dia seguinte, o Omar chegou com um monte de dinheiro. E ele me disse para largar o meu trabalho e não dizer nada. Então eu fiz isso. Tá bom, é o Omar. Você está procurando ele e não eu. É ele que você quer, não eu. É ele que você quer. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não dando uma mensagem para o senhor, o Omar. Ele vai matar você. Você tentou. E como se saiu? O que é que você está fazendo? E aí, cara? Chimo. O que é isso? Lembram de mim? Aposto que não. Maldita. Agora vai dizer onde está o meu marido. Onde está o meu marido? Polícia Municipal. Olha, se entra na casa de alguém e o ataca, ele tem todo o direito de usar sua força para se defender. O Tim admitiu que levou meu marido na ambulância. Ele está nessa. Está no quê? Eu não sei. Ele disse que foi pago. Solte ela. Vamos. Vem aqui. Eu vou dizer o que acho. Acho que você pagou aqueles dois que não são santos para matar seu marido. E depois silenciou eles para que não te envolvessem. Sabe, desde o começo, a única violência e as coisas erradas que testemunhei foram feitas por você. E só você. Você está sendo detida pelo assassinato de Omar Tavares e tentativa de assassinato de Timo Tavares. E agora você é oficialmente a principal suspeita do desaparecimento e provável assassinato do seu marido. Então, sabe de uma coisa? Um banheiro e um advogado. Seja lá o que quiser, é disso que precisa. Olha, tudo bem. Você pode me levar. Mas meu marido está vivo. Tem que achar ele, porque ele ainda está vivo. Vamos levá-la para a central para ser interrogada. O pai e a irmã do Derek pediram que você recebesse pena de morte. Sabia disso? Por favor, encontre meu marido para mim. Por favor, faça seu trabalho. Boa sorte. Meu marido está vivo. Meu marido está vivo. Vamos lá. Vamos lá, garota. Vamos lá. Aqui está bom. Aqui? Olha. Aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, cara! Vamos, cara! Aí! Sai! Não! 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 A chamada recebida, Santos. Está tudo bem? Não, não está bem. Ava! Por que não vem até o quarto da sua filha para conversarmos? Não, não. Por favor, não. Fala baixo. Não quero acordá-la. A arma. Senta aí. Minha família. Sua família? Então vamos falar dela. O que estaria disposto a fazer? Até onde você iria? Olha, fui eu. Eu fiz isso. Você não entende. Eu devo a ele. Quem? Avilar. O médico da clínica Vila Jaragual. Olha, ele fez uma coisa para mim, certo? Ela era muito nova e ele se certificou de que a família não descobriria sobre a gravidez. Eu devo tudo a ele. Se minha mulher e meus filhos descobrirem... Cá, você é um verdadeiro homem de família. Estou vendo. Cadê o meu marido? O médico... Cometeu um erro. Ele tentou arrumar o osso. E perfurou a artéria femoral. Ele tentou salvá-lo. Olha, ele me pediu... Me implorou para acobertar. Senão os americanos se certificariam de que sua clínica seria fechada. Queria fazer parecer que ele nunca tinha chegado à clínica. Sabia que meu marido tinha morrido e me enganava esse tempo todo. Oh, meu Deus. E tentou me matar. Você precisa ir. Por favor, não faça isso. Não na frente da minha família, da minha filha, por favor. Eu entendo, tá bom? Eu não mereço viver. Sou um homem ruim, por favor. Não aqui. Você tem duas opções. Uma. Duas. Uma delas é silenciosa. Podemos ir ao banheiro e quem vai te encontrar é sua esposa e não seus filhos. Vamos alcançar. Que amém? I a tarde vou observar aí. Dou errado. O que aconteceu com você? Ele morreu. Ele morreu. Derek apareceu quando ele poderia. Ele me salvou. Ele me mudou. Você mudou você. Ele só te deu um motivo. Tenho que terminar isso. Quando todos estiverem mortos e enterrados, só assim vou ter sossego. Caramba, que alegre. De onde é? Não ouvia isso todas as noites antes de dormir. É uma péssima canção de Nina. Posso te ajudar. Não, não pode. Tenho que fazer sozinha. O que aconteceu com a sua mão? Droga, você devia ir ao médico. Esse é o plano. Amanhã eu vou ao médico. Amanhã eu vou ao médico. Quer? Anyone, o que vem? Tem ontem. Tchau, tchau. Não, não, por favor, por favor. Pode, por favor, chicar Derek e Grant para mim? Nenhum Derek e Grant. Leta, você está aqui? Leta, cadê você? Diga, Leta, que já cheguei e também que deixei a porta aberta. Você tem uma quantidade limitada de oxigênio, então presta atenção. Quero saber o que aconteceu com meu marido, o americano com a perna quebrada. Quero saber como ele morreu, o que aconteceu com o corpo dele. Está pronto para dizer tudo o que eu quero saber? Não sei do que está falando, eu não tenho ideia. É mesmo? Derek e Grant, Garza, a garotinha, a gravidez. Por favor, eu preciso saber. Não conheço nenhum Garza, não conheço nenhuma menina grávida. Solta, Prisaco. Tudo bem, espera, espera, espera. Você não me entende, você não sabe o que... Não é mesmo, porque eu acho que é bem simples. Espera! Olha, eu acho que você vai saber tudo o que queria. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Você, você disse para o Garza que ele estava morto. Não, não, espera. Eu posso te ajudar. Puxa esse gatinho e seu marido com certeza vai estar morto. Leve-o para a sala de operação. Como vai, doutor? Como vai, tudo bem? E a família, como vai? Em São Fernando. As crianças, vão bem? Com a mãe deles. Que bom. Quem é essa aí? É a minha nova assistente. É americana, mas de confiança. Ah, é? É. Como se chama? Christie. O que aconteceu com a mão? Ficou presa na porta. Porta estúpida. Não é? É. Preciso revistar você. Hum, ela é cheirosa. Hum, flor de vadia. Ah, caramba, William. E é bem apertada. Milica. Vamos. E aí, amigo? Como é que está se sentindo? Vamos dar um pouco daquele leite milagroso? Você é meu bilhete premiado. William, cansei do Big Biz. Esse cara está me dando nos nervos. Eu vou cuidar desse filho da mãe. E aquele cabelo comprido dos anos 80 que ele sempre usa? Doutor, está esperando o quê? Anestesia. Não, não, não. O garotão aí pode aguentar. Não pode, meu irmão? É claro que você dane. Isso aí, vai. Muito bem. Então vamos lá. Deixa ele bem limpinho. Isso, assim. O que é isso? Mas que mão pesada. Perdão. Perdão é o caramba. Só perdoo porque você é bem bonita. Então pode fazer o que você quiser. Essa mulher tem uns peitão bonitos, hein? Tem sim. É isso aí. Deixa eu ver, doutor. Está tudo bem, irmão. Você aguenta. Aí, ó. Você é boa. É isso aí. Está tudo bem. Está fazendo um bom trabalho, irmão. Está fazendo um ótimo trabalho. É isso aí. Muito bom. Muito bom, cara. É isso aí. Bom garoto. Bom garoto. Vamos lá, doutor. Me dá isso aí. É isso aí. É assim que eu gosto de ver. Uma verdadeira fonte de vida. Aí. Valeu, hein, meu irmão? Ah. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 o que é que você... O que... o que é que está me dando? O que foi, Sylvia? Ah, o que é que ela está me dando, hein? Propofol. Está tentando me pôr pra dormir, é? Doutor, onde achou essa garota? Ela é nova. O quê? Ninguém se mexe! Mãos na cima! Ou, ou, ou! Levanta a mão aí, rapaziada. Levantem as mãos. Me dá a arma. Vá para o chão. Vá para o chão! Fica quieta! Sua vadia! No chão! Quem é você? Eu sou a mulher dele. Ah... Então é você a garota de quem ele tanto fala. Ou, ou, ou! Precisa disso? Toda essa violência? É sério, nós... Nós estamos ajudando um ao outro aqui. O seu marido está salvando uma vida, você sabia? Eu tenho um tipo raro de câncer. Como é que se chama mesmo essa porcaria, hein? Mieloma multi... É, é isso aí. E o único tratamento que funciona são essas transfusões de sangue da medula óssea. Olha só, eu pago um bom dinheiro para o doutor aqui encontrar doadores. Mas não é nada fácil, né, doutor? É... Essa não. Fica longe! Olha aí, cara! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Você precisa aprender a ser um pouco mais educada. Escuta aí, eu posso pedir para os meus homens, os que você ainda não matou, para ajudar você a achar a saída. Eu acho sozinha. Tem certeza? O prédio é grande. Olha só. Obrigado por dividir seu marido, viu? Ela está passando pela porta. Vai, pega eles. A vagabunda trancou a porta. Tá, tudo bem. Sai por aqui. Deixa provivo de cima. É, não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Tudo bem! Hoje, eu soube depois do que foi até errada. É um som para ver dizer. Você colocou a﹖ que não se Ham Pres Galido! します! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?